Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vazou uma skin da Nami da maneira mais tosca possível. Você não vai acreditar da forma que vazou essa skin. Bom, como você pode ver, eu tô aqui no League of Legends. Eu tô no servidor normal, tô no servidor brasileiro de League of Legends. Como você pode ver, o meu ping, né? Tá 21. E, cara, por algum motivo a Riot fez uma atualização e, nessa atualização, eles mandaram os efeitos sonoros da próxima skin da Nami. Sim! Então, os efeitos da Nami clássica hoje são os efeitos da próxima skin que ela vai estar recebendo em breve, né? E a gente vai estar dando uma ouvida nesses efeitos, identificar, tentar adivinhar de qual vai ser a temática. E antes de que você fale, não, mas deve ter sido de alguma skin que a gente já conhece. Eu já fiz o teste, já olhei cada uma das skins da Nami, eu comparei os sons e, realmente, é bem diferente, beleza? A única coisa que eu peço pra você é que ele gostei. Convido você também a se inscrever no laboratório. A gente lança vídeos de League of Legends aqui todo santo dia, então, se você curte LOL, esse canal foi feito pra você. Eu vou mutar o microfone temporariamente, tá? Só pra gente testar os sons, aí depois a gente volta pra falar sobre a skin, tá? Eu aumentei o som no máximo, então, eu não sei, pode ser que tenha algum estouro de áudio aí, mas espero que não. Olha aí o barulho. Espero que não tenha tido som, né? Mas vamos lá. Sempre existe outra onda. Tchau, tchau, tchau. Então, esses são os efeitos sonoros da nova skin. Agora eu vou abaixar aqui pra gente não ficar surto, ou pelo menos eu, né? Então, esses são os novos efeitos. No caso, você pode testar depois, você só precisa ter a personagem, não precisa ter a skin dela. E, aparentemente, é só com a skin clássica. Descobriram isso, postaram no Twitter. Eu acho que é algo recente, né? Porque tá rolando agora essas informações. Eu acho que deve ter sido uma atualização que rolou essa semana e por algum motivo, sei lá, a Riot acabou mandando, né? Os efeitos. E foi um fail muito grande, né, Clana? Pelo amor de Deus. A gente já viu todo tipo de vazamento de Rioter que manda os arquivos, de gente postando em alguns lugares, gente postando antes da hora, né? Principalmente as páginas da China. Mas essa aqui é a primeira vez que eu vejo um vazamento que vai pro servidor live. Às vezes vai pro servidor PBE, mas pro servidor live é a primeira vez que isso acontece. E, bom, pra mim a temática, eu não sei se vocês tiveram a mesma ideia que eu, mas a temática vai ser cósmica, né? Por que que eu acho que vai ser cósmico? Porque pareceu um negócio cósmico com aqueles negócios de vazio e coisas do tipo. Principalmente o ataque básico dela. O ataque básico dela me parece um negócio meio cósmico. Ultimate também. O W dela é o que tem menos diferença, você não nota muito. O E dela tem uma diferença mínima e o Q dela tem uma diferença bem gritante. Você pode ver, ó. Mas, bom, por que que eu acho que ela vai ser cósmica além disso? Porque a Riot pretende lançar uma temática cósmica até o final do ano, né? São 18 skins que vão estar chegando na League of Legends até o final desse ano. Algumas dessas skins vão estar sendo as skins Power Ranger. E a gente imagina que as outras duas temáticas vão ser divididas. Então, vai ser cinco skins ou menos skins de temática de cósmico e a outra de sabugueiro. A gente tem uma sabugueiro que é confirmada até agora que é o Warn. E as outras skins provavelmente, no caso dessa da Nami especificamente, eu acho que vai ser cósmica. Ela não tá com cara esse sabugueiro. E eu acho que é uma skin que poderia encaixar bem na Nami, né? A Nami ser uma constelação, né? Referente ao mar ou as ondas e coisas do tipo, ondas de gravidade, né? E, bom, essas skins elas vêm com bastante efeito. E eu imagino que pelos efeitos aqui vai ser uma skin que vai ser bem bonita graficamente. Mas não vai ser uma skin que vai custar mais de R$1.350, não. Então, provavelmente essa skin vai estar vindo na atualização final do League of Legends, que vai acontecer em dezembro. E vai ser uma skin aí que eu sei que muita gente vai estar hypada agora, porque a Nami, né? E a Nami é um personagem que... Eu não sei por que a Riot não faz mais skins pra ela. Eu acho que é uma personagem que encaixa muito bem, bem jogada. Uma personagem legal pra caramba pra Riot fazer skins. Eu acho que eles vacilam um pouco em ignorar ela. Mas, enfim, tá aí. É só isso que eu queria compartilhar com vocês mesmo, né? Hoje foi um dia cheio de notícias, cheio de coisas. Acabei não postando nada, porque eu tirei o meu dia de folga. Eu tô furando aqui a minha folga, inclusive, pra vir falar com vocês agora de noite. Porque essa notícia realmente é uma notícia curtinha. Mas, bom, amanhã eu tenho um vídeo importante pra compartilhar com vocês. Então, fiquem no hype aí. Amanhã é meio-dia, eu vou estar falando sobre tudo que tá acontecendo com a Serafine. E, mais uma vez, né? Mas, vocês vão ver. Eu tenho uma discussão bem séria com vocês sobre ela. Sobre o que postaram no Twitter. Porque houve respostas da Riot em volta de toda aquela treta que as pessoas estavam cobrando a Riot. Em relação a Riot estar monetizando em cima de doenças mentais, coisas do tipo. Então, a gente vai estar discutindo sobre isso amanhã. Então, fiquem atentos. Meio-dia, vou estar fazendo esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois, viu, claro? Escreve aí nos comentários, viu? Eu quero saber a sua opinião sobre essa skin da Nami. Qual personagem você acha, aliás, qual temática vai ser?